Olá! Quem nunca parou para observar uma borboleta? Elas encantam pelas cores, pelo charme do voo. Até servem de inspiração nas artes plásticas, na música. Inspiração também para os grandes pensadores. Rubem Alves, escritor e educador que morreu há quase um mês, disse... Não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. O meio ambiente por inteiro que começa agora desvenda os mistérios desses insetos. Mostra as curiosidades relacionadas ao ciclo de vida e a importância que exercem na natureza. Borboletas e metamorfose, duas palavras diretamente ligadas. Até chegar a essa forma linda, com asas coloridas, o inseto passa por mudanças. E bota mudança nisso. Elas encantam pela beleza, pelo charme, prendem a atenção de muita gente. Eu acho bonita a borboleta pelas cores e pela forma dela ser mesmo, um bichinho voador. Então eu gosto muito dessa borboleta. Elas dão cores, vida, natureza e enchem os nossos olhos. O principal é que a borboleta é um indicador da qualidade do ar. Então se existe muita poluição atmosférica, nós não vamos ver borboletas. Então é interessante observar isso. E as borboletas têm sumido, principalmente dos ambientes urbanos, provavelmente devido à poluição. Mostra muita sensibilidade do ser humano, você vê a transformação desde quando é lagartinha e vira uma borboleta. Um desenvolvimento, uma metamorfose. Então eu gosto. Quanto mais a mata é única do cerrado, existem mais borboletas diferenciadas de cores. As borboletas são consideradas o símbolo da transformação. Isso por causa do ciclo de vida que é dividido em várias fases. Tudo começa na paquera, que é assim, olha só, a partir do acasalamento. A fêmea coloca os ovos na planta, que no futuro vai servir de alimento a partir das primeiras horas de vida. Cada espécie tem uma planta específica, também conhecida como hospedeira. Quando as lagartas saem dos ovos, ficam nas folhas bastante tempo. Aqui elas acumulam energia para a próxima fase, as pupas. Elas se formam sempre em um lugar seguro, porque precisam de espaço. Nada mais é que o endurecimento do corpo da lagarta. Agora é hora de usar toda a energia guardada. A saída do casulo requer esforço. Por isso os movimentos são lentos. Quando se rompe, o momento mais esperado. O primeiro voo. A transformação da lagarta em borboleta e o tempo de vida variam de acordo com cada espécie. Algumas morrem em poucos dias. Outras chegam a viver um ano, por exemplo. Período suficiente para se reproduzirem e recomeçarem o ciclo. O ovo, a larva, a pupa e o estágio adulto. O Brasil tem atualmente oito borboletários. O repórter Leonardo Ferreira fez uma visitinha ao de Brasília. Ele saiu de lá encantado com tudo o que viu e aprendeu. Conta tudo pra gente, Léo. Isso mesmo, Daiane. A nossa equipe foi conferir de perto o trabalho feito no borboletário do Distrito Federal, criado há quase dez anos. Tá vendo essa fila aí? É exatamente para acompanhar a criação de borboletas. Para não tumultuar, entram apenas 15 visitantes por vez. Crianças e adultos dividem espaço. Eu acho muito bonito vir aqui trazer minha família e tudo pra passear. Eu acho que é um momento ótimo, ainda mais com criança e tudo, pra família é excelente. É muito bonito mesmo. Elas são bonitas, elas comem muitas coisas. Ah, são legais. Elas são diferentes dos outros bichos. Elas são lindas e elas conseguem se camuflar na natureza, como o que a gente viu ali. É demais. Elas são demais, simplesmente. Muito lindas. Quem passa por aqui e aprende sobre a reprodução do inseto, conhece as espécies, o comportamento e curiosidades. A bióloga explica que o objetivo é unir lazer, educação ambiental, pesquisa e conservação. Elas são conhecidas polinizadoras, né? Elas fazem essa reprodução das plantas e isso já é bastante importante. E elas fazem parte da cadeia alimentar. Elas servem de alimento para vários animais vertebrados e até invertebrados, como gafanhotos. Encontramos borboletas das mais variadas, uma mais bonita que a outra. Paradas, voando e até flagramos esta cena. O momento exato em que ela deposita os ovos na planta, o lírio do brejo. Podemos dizer que é o chamego das borboletas daqui. Olha só a quantidade de ovos um pertinho do outro. O espaço é curto. A planta serve de alimento para as lagartas logo após o nascimento. Os ovos são coletados e vão para o laboratório do zoológico para análise. O borboletário do Distrito Federal foi criado há quase 10 anos e tem capacidade para 2 mil borboletas. São 220 metros quadrados de viveiro, onde habitam espécies nativas do cerrado. No Brasil, existem apenas 8 borboletários registrados, segundo o IBAMA. 4 em São Paulo, 1 em Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e Distrito Federal. Agora eu quero saber de você. Qual que é a diferença entre borboleta e mariposa? Você sabe? Com a palavra, os especialistas. Olhando assim, elas se parecem e muito. Afinal, como saber realmente qual é a mariposa, qual é a borboleta? Os especialistas no assunto trazem as respostas. Existem várias diferenças. Tem as diferenças que a gente chama, que são menos científicas, digamos assim. Por exemplo, as borboletas são coloridas, normalmente. As mariposas são mais escuras, normalmente. Borboletas pousam com as asas fechadas. As mariposas pousam com as asas abertas. Tudo isso em geral. Isso tem muitas exceções. Mas, cientificamente mesmo, a diferença entre elas a gente percebe pelas antenas e pela adequação das asas umas nas outras. Para você saber se é uma borboleta ou uma mariposa, normalmente uma mariposa ela voa mais à noite, ela não voa tanto de dia. De dia ela fica mais parada. A especialista revela ainda. Elas ficam em locais que estão preservados. São bioindicadores da destruição de ecossistemas e do aquecimento global. Elas são animais bastante frágeis. Então, se o ambiente está poluído, não vai ter muita borboleta voando naquele local. E também, para você saber a degradação do ambiente, como são lagartas que se alimentam exclusivamente de plantas, tem plantas que só ocorrem em ambientes que estão muito bem preservados. Então, se tem aquela espécie voando, você sabe que tem a planta e isso indica que aquele ambiente está preservado. E no próximo bloco, o bate-papo sobre as borboletas é com Roberto Cabral Borges. Daqui a pouco, ele tem muita informação interessante. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Eu converso agora sobre borboletas com Roberto Cabral Borges. Ele que é coordenador substituto de operação de fiscalização do IBAMA. Roberto, muito obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, Roberto. Para começar, vamos falar de legislação, né? Existe uma lei específica ou é aquela proteção geral da fauna? A borboleta é protegida por uma legislação geral. A Lei 5.197, de 1967, que é o Código de Fauna, e a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Essas duas leis são as leis que conferem proteção às borboletas no Brasil. Agora, lá no IBAMA, vocês fazem uma fiscalização rigorosa. É um inseto pequenininho, mas vocês estão de olho na questão do tráfego. O tráfego de borboleta, por incrível que pareça, ocorre mesmo com frequência no Brasil? Ocorre. Infelizmente, ocorre. Mas uma parte, uma parcela desse tráfego, a gente já conseguiu debelar. A gente já conseguiu, de uma certa forma, resolver. Que é o tráfego para artesanato. Nós temos dois tipos de tráfego em relação a esses insetos no Brasil. Um para artesanato e outro para coleções, que podem ser particulares, de amador, ou, infelizmente, questão também científica. Alguns pesquisadores acabam não seguindo a lei como deveriam seguir. A questão para artesanato, nós fizemos duas grandes operações. Uma foi em 2007, outra seguida em 2009. E fazemos algumas ações rotineiras. E a gente tem notado que isso tem dado resultado. As pessoas têm deixado de vender quadros com borboletas mortas. Algumas pessoas acham que elas podem ter sido achadas na natureza e com isso só aproveitadas, mas não. Na verdade, elas são mortas para enfeitar esses quadros. Então, é uma coisa triste enfeitar nossa casa mediante a morte de alguns animais. Com as ações que foram feitas, a gente acabou observando esse quadro que tem aqui. Os quadros passaram a ser, por exemplo, de decalques. Então, nós vimos que tem uma solução, tem alternativa. A pessoa deixou de utilizar a matança de borboleta, o crime ambiental e continuou tendo a fonte de renda e continua fazendo o seu artesanato, que é a venda de quadros. E o efeito visual é o mesmo. O efeito visual é o mesmo. A gente viu isso também em outras situações. Por exemplo, isso daqui é uma parte de uma estrela do mar, que era usado muitas vezes para fazer artesanato desse tipo. O que a gente viu? Com ações continuadas de fiscalização, agora a estrela do mar em resina. Então, assim como na questão das borboletas, outros artesanatos, é possível fazer artesanato, é possível ter a renda e é possível fazer isso sem acabar com o meio ambiente, sem agredir o meio ambiente e sem infringir a lei. Agora, qual foi a maior apreensão que vocês já fizeram? E em quais regiões essa apreensão ocorre com mais frequência? Bem, em operações nacionais, no Brasil inteiro, a gente fez apreensões. Para ter um exemplo, aqui próximo do DF, em Cristalina, foram apreendidos mais de 2.200 borboletas. Juntando aqui no DF, essa conta chega a 4 mil e poucas borboletas que foram apreendidas em uma operação nessa questão de coibir a venda de artesanatos. Fora isso, a gente tem apreensões também relacionadas a um envio, infelizmente, para o exterior desses animais. Eles acabam valendo muito. Alguns sites anunciam essas borboletas. Esses anúncios são ilegais. Você não pode anunciar essas borboletas. Faz parte da fauna silvestre brasileira e é protegido dessa forma. Em outras situações, de outros animais, a gente verifica como é que o traficante age. Coloca em tubos quando são aves. No caso das borboletas, como é que eles agem para tirar da natureza, manter apreendida até dar outro destino? Eles vão capturar, matar o animal, depois retiram, para a questão de artesanato, vão retirar antena, pata e até a cabeça do animal. Para a questão científica ou de colecionadores, essas características dos animais são preservadas, porque, para o colecionador, isso é importante, que ele esteja íntegro, com antena, com pata. Então, você vê uma forma diferenciada de ação das duas coisas. As duas começam em uma captura na natureza, mas, enquanto para artesanato, o importante são as asas. São as asas que vão ser preservadas, elas que são importantes. Para a questão de colecionador, o animal inteiro é interessante. Então, muda, por exemplo, a colecionador, em geral, cada animal é pego dentro de um saquinho, colocado num saco, conservado dentro de um saquinho, é uma atividade diferenciada. E que, muitas vezes, infelizmente, quanto mais raro o animal, mais valor ele vai ter. Porque o colecionador, ele vai fazer o quê? Vai pegar um livro de Lepidótus, o nome científico do grupo das borboletas, vai pegar esse livro, vai foliar e vai falar, eu não tenho essa daqui na minha coleção. Eu pago o que for para ter esse animal. Infelizmente, é uma vaidade humana que a gente tem que lutar contra ela e, felizmente, a legislação do Brasil nos permite evitar esse tipo de crime ou, pelo menos, tentar coibir esse tipo de crime. E a pena hoje? A pena hoje é de seis meses a um ano de detenção e multa. Então, tem a multa judicial e tem também a multa administrativa. No caso da multa administrativa, são de R$ 500 a R$ 5 mil, ou R$ 5 mil, caso esse animal esteja ameaçado de extinção. O que hoje a gente se ressente muito na legislação nacional, embora ela tenha grandes avanços, é que não existe a tipificação do traficante. Então, por exemplo, judicialmente, uma pessoa que é pega com uma borboleta, ela vai responder da mesma forma que uma pessoa que foi pega com mil borboletas e de forma recorrente, porque a gente não tem hoje a figura do traficante. A gente precisa, urgentemente, que o Congresso Nacional se debruce sobre essa situação e tipifique, na legislação nacional, o crime de tráfico de animais silvestres, que hoje não é tipificado. Fazendo uma comparação com a questão de drogas, é como se o traficante recebesse a mesma pena que um usuário. Hoje, para a fauna, é o que acontece no Brasil. Certo. Você falou da fiscalização, que além de estar inibindo essa prática, está conscientizando as pessoas a fazerem seu artesanato, terem sua renda de uma outra forma. Agora, me diz assim, o flagrante é possível? É mais difícil, porque se terem que pegar alguém no meio do mato, com um pulsar, por exemplo, buscando borboleta. Isso acontecendo, ele pode ser responsabilizado. Essa é uma parte interessante da nossa legislação e boa da nossa legislação. Você, se for pego no meio do mato, vamos supor, passando por um outro caso, armado, com espingarda, cachorro, etc., para que você seja enquadrado ou tipificado no ato de caçar. Porque caçar é o ato de estar em perseguição. No caso de uma borboleta, alguém com o pulsar, no meio do mato, com características que a gente possa determinar, que ele está ali procedendo uma caça, uma atividade ilegal, seria o flagrante. Mas, lógico, é muito mais difícil de pegar essa pessoa. Então, a fiscalização também se concentra onde? Na demanda, no transporte, em outras atividades. Borboletas, se você for no meio do mato, em qualquer local, você vai encontrar borboleta. Felizmente, a gente ainda encontra esses animais no meio do mato, em todos os locais. E a nossa legislação existe, a fiscalização existe, justamente para que toda pessoa possa ter esse prazer. Que a gente, daqui a algum tempo, não veja só borboleta em quadros, ou então em fotos ou filmes, mas que você possa passear por um jardim, etc., e ver borboleta. Criar borboletas é possível dentro da legalidade? A lei permite? É possível. A legislação nacional permite às pessoas criarem animais silvestres. Quais animais serão criados, o destino desses animais que vão ser criados, para que eles estão sendo criados, é o que vai ser analisado durante o processo. Mas é possível isso. A pessoa tem que procurar, antes era o IBAMA, atualmente é o órgão estadual de meio ambiente, que vai determinar com a LC 140, a lei complementar 140 de 2011, ela repassou aos estados, às organizações estaduais de meio ambiente, aos órgãos estaduais de meio ambiente, a responsabilidade por autorizar esse tipo de criação. Mas é possível. Uma pessoa que queira criar animal silvestre, existe a previsão legal, ela vai solicitar ao estado, vai ser analisado o processo dela, a situação, tanto viabilidade econômica e ambiental daquela criação que ela deseja fazer, e sendo deferida, ela vai poder criar. E quando o assunto é borboleta, não faltam mitos nem curiosidades. As antenas das borboletas e mariposas exercem o mesmo papel que o nariz nos seres humanos. O papel é semelhante. As antenas dos insetos são órgãos sensoriais. No caso da borboleta, a antena tem micro sensores, que detectam odores no ar, variação desses odores no ar. Eles podem também detectar variação de calor, e também podem ser usados como função de tato, de toque. Por exemplo, no acasalamento das borboletas, normalmente a fêmea emite um hormônio no ar. E o macho, pelas antenas, vai seguindo esses hormônios até encontrar a fêmea que lançou esses hormônios. Então, tem essa parte de acasalamento, e tem também, às vezes a gente encontra na natureza, muitas borboletas agregadas. Então, elas se agregam também pelo cheiro, e eles percebem esse cheiro pelas antenas. Como é a alimentação? Tem a larva e a borboleta adulta. Então, são estágios completamente diferentes. A lagarta é o estágio de alimentação. Ela vai comer, 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 comer. A borboleta vai parar de comer, vai virar a pulpa, e depois se transforma em borboleta. A borboleta praticamente não se alimenta. Ela pega néctar, como combustível, para o voo, e a função da borboleta adulta é basicamente, uma, se reproduzir, se acasalar. E dois, se dispersar, mudar de ambiente, por exemplo. As borboletas possuem na sua boca uma espécie de língua enrolada, chamada espirotromba. Quando ela chega perto de uma flor, tem sensores especiais que detectam o teor de açúcar do néctar, por exemplo. Então, a língua se desenrola, ela vai coletar esse líquido, depois rola novamente e vai se alimentar. Mariposas pretas. Mariposas escuras, né, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul é chamada de bruxa. A minha mãe, ela, quando entrava uma bruxa dentro de casa, uma mariposa preta, tinha que matar uma mariposa, ou espantar para fora, porque era sinal de morte na família, segundo ela. Então, tem muitos mistos, conforme as regiões do país, as irmãs são mitos. A seda. A seda é produzida pela, pelo último estágio da lagarta, quando vai acontecer o casulo, para ela fazer a pupa, para se transformar em mariposa ou burbeta depois. Então, essa seda normalmente pode ser resistente, pode ser forte, no caso do bicho da seda, e é utilizada pelo homem já há muito tempo. Elas são coloridas, não por acaso. Uma burbeta que é muito colorida, ela pode atrair a atenção de predadores, de pássaros. Por outro lado também, a cor pode avisar o predador que aquela burbeta especificamente tem toxinas. Então, se o passarinho comer, vai passar mal. E outras burbetas que não são tóxicas, imitam, porque olha lá, isso é o mimetismo. Então, tem vários fenômenos biológicos interessantes nesse grupo. O pó Esse pó das asas da burbeta, na verdade, são pequenas escamas. Então, o nome científico desse grupo é chamado Ordem Lepidoptera. É lipido escama e ptero asas. Então, asas com escamas. Então, essas são estruturas muito pequenininhas. Então, se você encostar a mão na asa da burbeta e depois encostar o olho, vai ter uma irritação. Mas não causa cegueira. As burbetas são inofensivas. Agora, algumas lagartas causam problemas ao homem. Queimaduras, por exemplo. E tem uma, inclusive, chamada Lomônia, que pode até, inclusive, causar mortes. Ocorre mais mortes por acidentes com lagartas do que mortes com acidentes com aranhas. Roberto, me diz uma coisa. Aquela história de soltar borboletas em eventos, no casamento, para dar sorte por os noivos. Só para os noivos, né? Porque isso é crime, né? Só dar sorte para os noivos e se eles não forem flagrados. Porque é crime. Para os borboletas, não dá sorte nenhuma. Elas são muito exigentes em relação ao ambiente onde elas vão viver. Então, normalmente, foram soltas na escadaria de uma igreja ou em qualquer outro local semelhante. Há grande possibilidade que elas morram. Então, você está demonstrando uma aparente felicidade ali no local, com elas voando. E, em seguida, você vai ter todos esses animais mortos. Isso é uma situação. A outra situação é que são animais silvestres. A cena, animais silvestres são protegidos pela legislação nacional e a utilização deles depende de autorização. Então, se não tiverem autorização, estão cometendo um crime. Novamente, a Lei 9.605, o artigo 29, seis meses a um ano, detenção e multa. E a outra questão é que, se aquelas borboletas não forem daquela área, daquela região, você pode estar introduzindo uma espécie exótica que vai competir com as borboletas do local. Se elas sobreviverem, a gente pode ter um desequilíbrio ecológico. Quer dizer, o melhor aí é usar outra coisa, arroz... O melhor é usar outra coisa. Joga arroz, bate foto, filma toda a situação, aplaude o que for, mas não utilize as borboletas. Ok, Roberto. Muito obrigada pela participação no programa. Nada, obrigado pela oportunidade. Ok, o Meio Ambiente Porinteiro fica por aqui. Você pode rever os programas. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Na semana que vem, eu volto com um outro tema do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.